Governador, o senhor abriu esse WCIT falando de atrair investimentos de empresas de tecnologia para Brasília. O que Brasília pode oferecer para essas empresas? O Brasília é uma cidade que tem uma infraestrutura privilegiada. Nós temos aqui a maior concentração de doutores por habitante, nós temos em torno de 7.500 doutores e 25.000 mestres em Brasília. Nós temos a melhor renda, a maior renda per capita do Brasil. Nós temos um dos melhores aeroportos do Brasil. Temos aqui a presença de várias instituições científicas e tecnológicas de ponta, como a Embrapa, por exemplo, como a Fiocruz, como a Universidade de Brasília e várias outras. Portanto, um ambiente propício ao empreendedorismo e à inovação. Por outro lado, essa é a vocação de Brasília, de ser um grande centro de produção de conhecimento, um grande centro de tecnologia. Portanto, o parque tecnológico, capital digital, ele se transforma em uma grande oportunidade para empreendedores brasileiros e empreendedores do mundo inteiro virem investir em Brasília. Governador, o parque tecnológico é um sonho antigo desse setor, desse segmento econômico em Brasília. É possível acreditar que ele virá? De que maneira é possível viabilizá-lo efetivamente? Ele está se tornando uma realidade. A Terra Cap, junto com o BRB, junto com o governo e junto com a iniciativa privada, estão, neste momento, ultimando a engenharia jurídica e financeira do parque, através da constituição de um fundo que deverá ser gerido pelo BRB, que vai garantir os investimentos necessários para a implementação de toda a infraestrutura do parque e a definição de uma estratégia de atração de empresas de Brasília, do Brasil e do mundo, que queiram investir em Brasília. Nós já estamos concluindo a construção da sede da Fundação de Apoio à Pesquisa, também ali no parque, e não tenho dúvida que, em alguns anos, o parque tecnológico será uma realidade. Como que dá para acreditar que vai ser de verdade, meu governador? Já foram tantas prometidas no parque? Porque, na verdade, o que estava faltando era exatamente a definição dessa arquitetura jurídica, dessa arquitetura financeira, que pudesse efetivamente viabilizar o parque. Não é algo simples, mas a própria aprovação da lei de inovação permite uma constituição mais moderna, ou através de empresas de propósito específico, ou de empresas de propósito específico vinculado a um fundo, em que investidores colocam recursos para a viabilização do parque. Hoje, eu não tenho a menor dúvida que, em alguns anos, o parque tecnológico será realidade no Distrito Federal. É possível que isso também inclua, o senhor falou, nessa questão de atrair várias qualidades da capital, doutores, a renda, é possível que também isso inclua algum tipo de incentivo fiscal? É possível pensar nesse tipo de coisa para o setor de software, para o setor de TI, especificamente? O governo fará o que for necessário para viabilizar o parque, por entender que isso é estratégico para o desenvolvimento de Brasília. O desenvolvimento de Brasília, necessariamente, tem que se dar de forma diferenciada. Ele tem que ser intensivo em tecnologia, intensivo em conhecimento. Nós já estamos com várias linhas de financiamento através da Fundação de Apoio à Pesquisa. Nesses dois anos, nós já lançamos 13 milhões de reais de editais para startups. E é claro que, nas discussões do parque, tudo aquilo que for necessário para viabilizar a sua implementação será feito pelo governo do Distrito Federal.